Renato Cariani sendo indiciado, Marcelinho Carioca sendo sequestrado, Toguro falindo, influenciadores sendo presos e tendo busca e apreensão pelo Tigrinho e Felipe Franco com barriga de cadela. Isso e muito mais você acompanha aqui. Vamos para a primeira notícia. Marcelinho Carioca estava num samba e foi sequestrado? Vamos assistir isso. Eu estava no show em Taquera, eu tinha lá o samba, e aí eu saí que é casada. Peraí, não. Peraí. Não é possível. Mulher casada? Falta de respeito, moro. Essa coisa de mulher casada não presta. Irmão, já começou errado aí. Mulher casada? Vai, roda. Eu quero ver o desfecho. Pois é, a lidar pegou, me sequestrou, me levou, me sequestrou. Peraí. Peraí. Isso me lembrou um sequestro aí do meio maromba. Gente, roubaram meu filho de mim. Vamos lá. É essa mulher? Não é possível, rapaziada. O cara levou a pisa por causa dessa mulher aqui? Confirma tudo o que ele está falando. Eu sou casada. É. Minha esposa se testou aí do que a gente nunca te vê. Peraí. Então ela confirmou tudo o que ele estava falando. Parece que estava num samba. sambaram na cara do Marcelinho, porque, meu Deus do céu. E na moça também. Notícia triste, né? Para um jogador que mirou no gol e acertou fora de campo. Próxima notícia. E o Felipe Franco que aparece nos jogos do YouTube com uma panceta de cadela. Olha para vocês verem. Eu acho que ele está no projeto Fenômeno. Vamos ver isso aí. Olha lá para vocês verem. Felipe Franco do lado do nosso Fenômeno. Eu não sei nem quem é quem ali. Que shape é esse, Felipe? O que está acontecendo com você, cara? Será que é porque você virou pai? Ou está de férias? Será que podemos esperar um Felipe Franco na Open? Porque, pelo que eu vi, o Igão perdeu uns 10 quilos. E eu acho que o Felipe achou esses 10 quilos. Incrível. Não continue, Felipe. Por favor. Como vocês podem ver, todos os canais de notícia noticiaram que Toguro está falido. Bota na tela aí. Ó, alfinetei. Será que o Toguro está falido? O Toguro está falido, galera. Vídeo novo se iniciando. Estamos aqui na área. Estamos aqui na nossa humilde residência. Exatamente no meu quarto, na minha tumba egípcia. Você que me conhece, eu tenho um canal no YouTube aí por mais de 10 anos. Eu estou na internet há mais de 15 anos. Eu tenho a munição na lomba já tem há 5 anos. E recentemente, ou mais precisamente hoje, eu saí em 3 sites de fofocos maiores do Brasil. Choquei. Alfinetei. E gosta do dia, algo assim. Do tipo assim. Sai um vídeo meu. Retirado de uma Twitch, no meu ao vivo. Onde eu falo que os meus projetos estão meio que balançados. Eu vou falar mais ou menos o que eu falei na Twitch. E pegaram só um corte daquilo. E estão falando que eu estou quebrado. Pleno 2023. Vamos tentar entender aí. Olha lá. Como sempre, Toguro, com o travesseiro rosa. Deve ser por isso que está falido. 700 travesseiros numa cama. Levando em consideração que o Toguro acabou de fazer uma piscina. E na mesma semana ele quebrou ela. É meio difícil de estar falido, né Toguro? Vamos ver. Vamos entender. 3 foi o ano que eu não fiz meme. Foi o ano que o meu canal no YouTube não teve uma grande expressão. Como foi em 2019. Como foi em 2018. Como foi em 2020. Foi em 2021. 2022 o canal também não teve aquela performance. Mas eu estourei aquele meme. em pleno 2022. Fiz aquela propaganda da Ambev. É. Inclusive... Ninguém aguenta mais. Passei o ano ouvindo em pleno 2022. Eu acho que... Vou ser sincero para você. Se alguém falar em pleno 2022 perto de mim. Eu acho que eu infarto de raiva. Vamos lá. Em 2023 foi o ano que eu plantei. Ou seja. Resumo o que eu falei na Twitch, galera. Eu tenho tudo o que eu tenho. Todo o meu dinheiro. Tudo o que está entrando. Em obras. Estou fazendo a obra da piscina. Estou fazendo a obra de casa do meu aluguel. Estou fazendo a obra da minha produtora musical. Estou fazendo a minha obra do sério. Estou terminando a menção Maromba. Comprei uma casa para a escola. Estou amplificando a academia da menção. O meu pedreiro nesse exato momento. Está na Rocinha. Porque a gente... E aí eu quero que vocês entendam. Esse monte de projeto. E vocês acham mesmo que o Toguro está falido. Se o Toguro está falido, eu estou o quê? Virei pó. Vamos lá. Então tudo o que eu estou girando. O que eu estou ganhando está girando. Então se eu ganhar 50. Eu estou girando 49. Para o mês que vem. Sobrou mil só. Então eu tenho que me controlar. Não estou botando dinheiro na minha bolsa. Não tenho dinheiro de caixa. Estou falido. É isso. Não estou botando dinheiro. Não tenho dinheiro de caixa. Não tenho destino. Por isso que eu falei que estou falido. Falei que eu ia vender minha defender. Minha defender é blindada. Um valor de R$ 700, R$ 600, R$ 650 mil. Para poder jogar mais fogo no meu projeto. Vocês acham que o Toguro vai vender a defender? Eu acho que não. É bem arriscado o Toguro comprar mais um gol. Projetinho, pai. Rasgar o gol no meio. Fazer ele uma moto. Eu duvido que ele vai vender a defender. Solta. Eu tenho certeza que o Toguro... Que isso aí, galera, foi marketing. Não tem condições. Você acha que o Toguro vai estar falido mesmo? Impossível. Pelo menos eu acho que não. Vamos lá. Culpa do atual governo. Isso aí for. Destaques e mais um aumento de impostos. O Toguro está falido. Acompanha as páginas de fofoca. Ele está uma zoada. A semana inteira as páginas de fofoca estão ativadas por causa do Cariani. Ele está passando por um processo... É, rapaziada. E falando em tiozão Renato Cariani. O nosso comprador de cueca. Calma. Para quem acompanha o esporte, sabe. E até mesmo fora da bolha, que é essa notícia. O nosso tiozão está sendo investigado. A empresa dele, Anidrol, sendo investigada. O Fantástico fez uma notícia. E o Fantástico fez uma reportagem ontem completa com novas informações sobre o tiozão. Vamos acompanhar isso aí. Para quem não sabe o que seria ser indiciado, é quando teria indícios de participação da pessoa no crime. E o Renato explica um pouco melhor sobre isso nos stories dele. Ele acabou de soltar aqui nos stories. Faz um tempo já. Batei um papo com vocês. Eu estou muito aliviado, muito tranquilo, porque eu pude fazer o meu depoimento. Eu tive a oportunidade de fazer o meu depoimento escrito e também gravado. Foi uma opção que eu quis. Por quê? Porque com o depoimento gravado, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Então, eu estou totalmente certo do que eu estou falando. Então, eu me submeti a um depoimento também gravado, para que tudo o que eu falei fique registrado nos áudios. Então, eu estou bem aliviado agora. Para quem não sabe, tem as duas opções de ser redigido e gravado. E ele escolheu ser gravado. Estava no shape, então podia gravar. Estava muito tenso com essa energia, com toda a repercussão. E eu vou explicar para vocês aqui um detalhe. Pessoal, eu já sabia, tá? Quando eu falei para vocês, eu já sabia, eu já fui ciente que seria assim. Mas eu sofri um indiciamento. Não vai ser eu. Vão ser todas as pessoas envolvidas sofrerão indiciamento. Afinal de contas, eles fizeram... É o que eu expliquei. Indiciado é quando há indícios de que possa ser, ter a participação de todos eles, não só o Cariani, eles focam no Cariani por ser uma figura pública, né? E está em alta o fitness e... Então, acho que é por isso que eles estão batendo tanto em cima do Cariani. Mas todos os que estão nas investigações ali foram indiciados, como eu já havia explicado. Pode soltar. Não busque a apreensão na minha casa, em todas as casas. E o que é o indiciamento, para você entender? O indiciamento é quando a polícia entende que há indícios de algo errado. Há indícios de algo que possa ser criminoso. Então, não significa que eu fiz algo errado ou que minha sócia fez algo errado. Significa que alguém ali fez algo errado. Entendeu? Há indícios. E eu sou uma das pessoas envolvidas. Entendeu? Afinal de contas, eu sou sócio da empresa. Então, está tudo bem. Eu já vi capa aí dos canais aí de fofoca má... Não tenho nenhuma novidade. Mas, uma coisa que é muito importante. Da mesma forma que eu fiz todos os meus esclarecimentos lá na polícia, eu fui muito bem atentivo. Pessoal, eu só tenho a agradecer a educação dos policiais. Seriedade, óbvio, mas a educação com que eu fui tratado aqui na minha casa, na delegacia, totalmente em educação. Um padrão, assim, que dá orgulho de ver como a nossa polícia é bem conduzida. Fui muito bem tratado no que diz respeito ao respeito mesmo. Fui muito respeitado e fiz uma oitiva séria, segura, mas respeitado. Então, agora, amanhã, nada muda. Vou mostrar para vocês. Amanhã sai vídeo onde eu vou reagir ao vídeo do Fantástico e eu vou mostrar tudo. Tudo o que o Fantástico colocou e eu vou provar tudo o que está ali no Fantástico. Então, amanhã... Então, pessoal, é isso. Eu estou aliviado de verdade, mas agora eu começo uma outra batalha. Prestei meus esclarecimentos, fiz todos os meus esclarecimentos para a polícia, permito agora que a polícia continue a sua investigação e apure todas as responsabilidades, mas agora começa uma batalha de recuperação da minha reputação, que foi literalmente assassinada. Minha reputação foi totalmente assassinada através... Realmente, se você pegar as matérias que foram feitas, tanto do G1, quanto do Terra, UOL, simplesmente destruíram a imagem do tiozão. Eu acho que, realmente, eu espero de verdade, de coração, que o Renato esteja livre disso, não tenha associação a isso. Eu acredito que não. Espero do fundo do coração que ele não tenha envolvimento com isso e ele vai precisar muito, de muita força para poder reconstruir a imagem e a reputação dele, porque a mídia pegou pesado com o tiozão. Principalmente da imprensa e dos canais abertos. Eu entendo que eles estão fazendo o trabalho deles, eu entendo que a capa e o título é o que vende, então precisa apelar mesmo na capa e no título para vender, mas era eu mesmo. Então, quem fica com as consequências sou eu. Então, a partir de amanhã, é mais uma batalha. Então, amanhã eu estou no Flow, é vídeo no meu canal, eu vou participar de vários podcasts, vou no Vilela, vou em todo mundo, tudo lá para esclarecer. E a gente vai estar atrás de você, Renato. Influenciadores sendo presos, ó, por causa do Tigrinho, teve busca e apreensão na casa de uma galera aí. Vamos acompanhar isso aí. É, uma hora vem, né? Tigrinho. Acho que o Tigrinho andou mordendo a bunda de uma galera aí. Peraí, 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 peraí. Fazer um dinheirinho a mais, vamos combinar que Tigrinho, essas casas de apostas, todo mundo já está cansado de saber que você vai perder dinheiro, você vai se fuder. Jogo do aviãozinho. O mesmo que derrubou as torres gêmeas. Se surgir a palavra crash, você se fudeu. Se não, você se fudeu também. Vamos lá. Vixe. Mel Maia, Juscelimene, uma galera, hein? VTube. Sempre começa a ser um convite. Dá pra fazer uma grana muito rápida. Mas com ressalvas. É um jogo para o prato dos oito anos. Tem que jogar com consciência, porque você pode ganhar, você também pode perder. E o final, sempre feliz. Aí, ó, gostei que a gente ganhou em 1110. Lembrando, galera, que aquilo ali, só se você for muito burro e não acreditar, e acreditar mesmo, de fato, que aquilo ali é eles jogando. Aquilo ali deve ser um vídeo que os caras nunca perdem, só ganha. Aí você acredita e coloca seu dinheiro. Você ganha um salário... Provavelmente, isso é coisa de gente que ganha um salário mínimo e resolve jogar seu dinheiro fora naquilo ali. Enfim. Como eu disse, as pessoas têm que ser muito ingênuas para poder apostar, sabendo, já tem milhões de relatos sabendo que você vai perder seu dinheiro ali de qualquer forma. Então, eu achei muito bom a polícia ter feito esse trabalho e achei também muito bom a galera se ferrar porque não é possível, mano. Todo mundo já está cansado de saber que isso aí você vai perder seu dinheiro. E assim ficou pronto. Obrigado.